O Queens é um bairro da cidade de Nova York repleto de hotspots culinários. O que todo mundo parece estar falando sobre é o Queens Comfort. Esse é um lugar onde os clientes podem simplesmente mergulhar em comida reconfortante. Mas existe um pequeno segredo. É um daqueles lugares que apenas aqueles que conhecem sabem que existe. Não tem placa, não tem quadro de giz. Se você sabe, você entra. Donut Diva. Todas as sextas e domingos, o Donut Diva serve esses pequenos bolos de donuts artesanais. E se você tiver sorte, eles podem estar assando alguns dos seus outros doces deliciosos. O sanduíche de donut de pão de banana com gotas de chocolate PBJ é de dar água na boca. Não dá pra explicar. Só comendo. Eles começam sovando a massa do pão de banana. É uma mistura de farinha, açúcar, bicarbonato de sódio e fermento em pó, sal, canela, manteiga, ovos, buttermilk, baunilha, bananas frescas e pedaços de chocolate meio amargo. Usando um cortador, eles modelam os donuts e os buracos dos donuts. Quando saem da fritadeira, cheiram a pão de banana recém-assado. Mais fritos. Por isso são ainda melhores. Enquanto ainda estão quentes, cada um é enrolado em uma combinação de açúcar, canela e o alfo de baunilha triturado. E não se esqueça dos mini donuts. Eles são passados na mistura de açúcar também. Depois que os donuts esfriam, são cortados ao meio e estão prontos para serem recheados. Cada donut recebe uma cobertura cremosa de manteiga de amendoim. Em seguida, eles cobrem com um pouco de geleia de framboesa. Hashtag PBAJ todo dia. Como se não fosse suficiente, o mini donut também é recheado com geleia de framboesa e em seguida é colocado no topo como um pequeno bônus. Essa coisa é enorme, é intensa, é louca, mas é tão sensacional. Esse donut tem um crisp da fritura por fora e em seguida tem um interior macio do pão de banana com os pedaços de chocolate, cheio de geleia. A geleia de framboesa dá o toque de acidez suficiente para compensar a doçura do pão de banana e é completada pela manteiga de amendoim. E o que poderia ser um conflito é uma linda dança. Se o chocolate é mais a sua praia, peça o bolo de chocolate, s'mores e donut, finalizado com cobertura de marshmallow. Pode ir numa floresta para comer ou pode ir até o Queens. Eles começam fazendo uma massa de chocolate feita com farinha, cacau em pó, fermento em pó e bicarbonato de sódio, açúcar, sal, ovos, manteiga, buttermilk e baunilha e pedaço de chocolate meio amargo. Aí sim! Eles cortam os anéis de donuts e depois cortam os buracos dos donuts. Os donuts fritos ficam bem, bem escuros e estão prontos para serem decorados. Para esse donut, naturalmente, eles estão fazendo uma cobertura de marshmallow. Hello! Marshmallows derretidos são derramados sobre o açúcar de confeiteiro e em seguida é tudo misturado. Leite e baunilha são adicionados. Então, é hora dos donuts mergulharem na cobertura. Eles pegam biscoitos de graham triturados, colocam para finalizar e tem que ter biscoitos de graham. É de sabores que falamos aqui. E por último, mas não menos importante, os mini donuts também recebem cobertura. E então, eles são colocados em cima. Como é que você não diz bum para eu fazer isso? Como é que você pode não falar? Quando você morde esse donut, seu cérebro simplesmente apaga. É um apagão. Um apagão de chocolate. O que é que é isso? Os marshmallows estão lá, os biscoitos de graham estão lá, ninguém entra em pânico, mas o lance é o chocolate. Você tem essa crosta crocante por fora e então é tão macio e cremoso por dentro e você pensa, preciso de mais. Ai, meu Deus. O Gorilla Warfare é o bolinho perfeito para o rei dos macacos. Esse é um bolinho de chocolate com banana, amendoins, manteiga de amendoim e calda de chocolate. Hello! Isso é incrível! Esse bolinho começa com uma massa levedada aromatizada com cacau em pó. Os amendoins picados são polvilhados sobre a massa. Eles pegam o rolo e massageiam esses amendoins na massa. Isso dá a qualquer pedaço que você morda a crocância. Banana madura é o próximo item. Eles espalham sobre a massa. Vejam a montagem do bolinho. Eles enrolam, cortam, farinham, fritam, glaceiam. Você entendeu o que eu estou falando, né? Eles estão fazendo bolinhos. Para um toque extra, recebem um pouco de calda de manteiga de amendoim. E para uma diversão extra, um pouco de calda de chocolate. Isso é incrível. Você vai fazer macaquices por esse donut. Isso é loucamente delicioso. Há tantas delícias envolvidas. Chocolate, amendoins, manteiga de amendoim, banana, enfim, tem muitas coisas boas. É como se a minha barra de chocolate favorita se transformasse em um donut. Tem o salgado, a doçura do chocolate, tudo isso meio que se juntou e simplesmente... Ai, isso é incrível. Eu estou em estado hipnótico depois de comer esse bolinho. Eles têm um monte de sabores e formas de donuts para escolher. Tem roscas, tem bolinhos e tem até aqueles tradicionais old-fashioned. Um old-fashioned é um bolo, mas tem um exterior crocante porque ele foi frito e mergulhado nesse glacê maravilhoso. É bom. É tipo um bolo frito. O quão perfeito isso é. Se você está procurando algo com frutas, experimente o strawberry old-fashioned. É um donut de bolo coberto com glacê de morango doce e azito. Quer dizer, como você pode ter um dia ruim quando está comendo um donut strawberry old-fashioned? Você não pode. É medicamente comprovado. Confie em mim. Eu namorei um médico. Eles colocam a massa no óleo usando um tipo de funil. Esse funil que vai criar o formato de anel. Quando a massa frita, ela se abre como uma flor para expor mais massa. Como uma orquídea exótica florescendo em um banho de óleo. E em seguida, na edição de obras-primas dos donuts, vamos fritar o donut old-fashioned. Depois de esfriar, cada donut é mergulhado em uma calda espessa de morango. Esse donut tem camadas. Estamos falando daquele glacê endurecido. E quando você morde, tem aquela textura agradável e cristalizada. E depois você entra nesse delicado e amanteigado donut de bolo. Hum! Esse é um sabor clássico e icônico, feito da maneira certa. Bonito e igualmente bom por dentro. Um saludo a息 actually. Um saludo a galera do Z. E aí O H Portugal